Não foi por acaso que a gente se encontrou Não aconteceu simplesmente o nosso amor Já estava escrito lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer por mim esperava E eu sem saber por você procurava O destino sabe o que vai acontecer Você nasceu pra mim, eu pra você Nosso amor não é um simples caso ou um acaso A gente se ama pra valer O nosso encontro antes foi premeditado Você nasceu pra mim, eu pra você Você nasceu pra mim, eu pra você Você sem querer por mim esperava E eu sem saber por você procurava O destino sabe o que vai acontecer Você nasceu pra mim, eu pra você Nosso amor não é um simples caso ou um acaso A gente se ama pra valer O nosso encontro antes foi premeditado Você nasceu pra mim, eu pra você 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 Você nasceu pra mim, eu pra você